MÚSICA 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 Não tem gente que fala sobre alguns, eles estão falando. elementos da reconstrução do cotidiano. Por exemplo, expressões como a bola explodiu no travessão. Eu acho que a bola, de fato, não explodiu no travessão, ela bateu, mas é a linguagem que a gente transfere, por exemplo, para o nosso cotidiano. Estou tirando o meu time de câmeras. Elementos que saem do campo do futebol e passam para o cotidiano. E os do cotidiano que penetram na linguagem do futebol também. Um pimba na gorduchinha, alguma coisa do tipo. O meu TGI é sobre o caos aélio, com foco no acidente do Atar, 17 de julho de 2007, que foi o maior acidente da aviação civil brasileira e tocou a pista de Congonhas e foi em direção ao prédio do Atar Express, atravessando a Avenida Washington Lees e se chocou contra o prédio. Explodiu. Bom, o nosso TGI é sobre refugiados de guerra no Brasil. Então são pessoas que... Refugiados nada mais é do que aquelas pessoas que tiveram que sair do seu país para ir para outro lugar por causa de guerra, conflitos armados, perseguição, essas coisas. São pessoas que viajaram de seus países para cá e vieram para cá para salvar suas vidas. Tô bom. Eu trabalho sobre o autor Kuri e sobre o Cansante de Máster, são os cineastas que fizeram na época da Boca do Bicho e vou analisar a recepção da revista filmicultura em relação a esses filmes. O meu TGI fala sobre a influência do turismo na gastronomia de São Paulo Pra isso a gente visitou 5 restaurantes O Mestiço, Terraço Itália A Churrascaria no Ovilho de Prata Puta, esqueci, começa de novo O meu TGI fala sobre a rotina noturna no centro da cidade de São Paulo Então é só lendo mesmo pra vocês saberem como esse livro será bom Eu concluo Mestre Kenobi deve ir Eu concluo Eu concluo Eu concluo Muito bem Tchau